Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a rap do Rainer, é Rainer, eu fiquei meio na dúvida enquanto eu li ali, porque eu esqueci como se pronuncia, mas é Rainer Brown, acho que assim se pronuncia mesmo sobre o nome dele, Brown, Attack on Titan, Coração Blindado, Drop Titan da Geek No Sekai, vou dar continuidade, vou terminar logo, na verdade, falta 5 vídeos, falta esse do Rainer, falta o do Bertold, o do Armin, o do Kony e falta um quinto, são 5 ainda que faltam pra gente reagir, e eu quero terminar antes de sábado, porque sábado o RT vai lançar o drop de Attack on Titan deles, e se fosse ter o drop de outro anime, eu até não ia me apressar tanto pra terminar logo esse, mas pra não ficar assim uma coisa confusa e tal, eu prefiro encerrar isso aqui, já que também é de Attack on Titan, pra sábado já começar o outro. Mas enfim, o nome da música é Coração Blindado, se eu não me engano, agora já esqueci, vou até ler de novo, aqui é Coração Blindado, né? É, enfim, até faz sentido, né, pro Joe Rainer é o titular blindado, mas enfim, vamos ver, chega de enrolação, ultimamente eu não falo muito nos vídeos, a gente tá ficando muito comprido porque eu não calo a boca, mas enfim, vamos ver em 3, 2, 1 e... tchau! E aí, rapaziada, ouçam todas as músicas desse drop titã, playlist tá na descrição, falou? Uhum. O que que eu tava pensando? Acho que é tão diferente. Agora, só me quer descregar as consequências das minhas ações, como um guerreiro, que cumpriram meu dever até o fim. Eu não conheço o passado dele, nem do Bertold, da Annie, nem nada. Mas consegui descobrir melhor sobre ele nessa música. Guerreiro de batalha, é a tropa de exploração, é de uma lenção sonada. Dragão me apeguei, já me perguntei, se a missão falhei, se isso era necessário. Eu os odiei, porque acreditei, os demônios de parais não exprovaram o contrário. Mas fomos mandados pra missão, e o ataque atroz se tornou a solução. Falhamos de novo, nenhuma informação, eu só tirei a vida de um amigo que eu via como irmão. Me desculpe, Eren, confio o que querem, pra quem é guerra, se esse quer o que venha comigo. Os soldados ferem, bateram o que querem, se não quer minha amizade, então seremos inimigos. Perdemos a Annie pra esse lado, Eren só escutiu o que eu digo nessa hora. Bertoldi é colossal, e eu sou o blindado. Vou resolver, sou aqui agora. Eu ouvi só o início do anime, mas eu não lembro dessa cena. Cheguei até ela, onde eles revelam pro Eren que era um blindado colossal. Que ele temi falado, que eu não passava de um fracassado. E que ele não queria estar ao meu lado. Nossa, olha esse instrumento de fundo. Nossa, parece que tá um violino, sei lá. Nossa, o disco é muito legal de fundo. Nossa, olha esse instrumento de fundo. Você pode salvar a minha vida, muito obrigado agora. Eu tô conformado em defender o meu povo. Te entendo, Eren, você viu seu motivo. E o de todo o Rande parece tão diferente. Ah tá, ele morreu ali então. Isso? 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 Não. Nossa, acabou sim. Ok. Eu estive, eu fiquei meio confuso no final. Acho que ele até explicou bem, mas eu não consegui pegar bem o que aconteceu. Pelo jeito o Heiner morreu ali, eu não sabia como ele morria, qual seria o final dele Eu sabia que tinha aquela cena ali onde aparentemente tinha uma tela de guerra, um negócio assim Mas eu sabia que ele morria ali, pelo menos o que deu a entender é que ele morreu ali Entendi um pouco melhor o passado dele, não pode dizer que eu entendi completamente Mas eu entendi alguns detalhes que eu não sabia Como por exemplo o fato dele, do Bertold e da Anne estarem lá crianças juntos Mostrando que estavam sempre os três juntos, que o pai dele foi embora, um negócio assim Enfim, não peguei direito sobre a história Mas assim, eu gostei da música, a forma como ele contou Eu acho que se eu tivesse já visto todo o anime, eu poderia entender muito melhor a música E ter tido uma experiência melhor com esse tipo de vídeo Mas assim, falando sobre a música, então já que eu não conheço totalmente a história Sobre a música eu gostei bastante, até eu citei antes que tinha um instrumento em algum momento Não sei o que era, mas eu lembrava muito o som de violino Só que acho que não é, porque ainda assim estava muito diferente Não tenho certeza, eu não sei Mas que eu nunca tive isso em uma música, um som como aquele Que eu achei bem diferente, muito legal também Combinou com o momento em que aquele instrumento estava tocando ali na música O que eu achei muito legal, foi um ponto muito bom pra mim na música E também aquela outra parte, acho que até nesse mesmo momento, se eu não me engano Que eu estava cantando assim mais calmo e tudo Não de uma forma mais alta assim, que a voz ali foi mais baixa e tudo Acho que também acrescentou bastante pra música, tornou assim a música Uma parte assim diferente da música, pra não deixar a música meio que toda igual, sabe Todas as partes que eu estou na mesma forma Daí ele cantou daquele outro modo E ainda assim incomodou perfeitamente mais o instrumento de fundo O que eu achei muito legal, também foi um ponto que eu considero bem alto pra música Que me atraiu bastante na música, foi isso, sabe Esse instrumento e aquela parte mais calma Eu gosto quando tem, tá cantando assim de uma forma E daí já muda sempre um momento assim mais calmo Mais calmo, pode dizer, né Cantando assim um pouco mais arrastado, mais baixo Mas que não mude totalmente a ideia inicial da música Enfim, não sei se deu pra entender, espero que não tenha ficado confuso Mas enfim, eu gostei até bastante da música Como eu falei antes, se eu conhecesse, se eu tivesse visto todo o anime Talvez eu tirasse um proveito melhor dessa música Mas infelizmente ainda não vi, vou ver Não sei quando eu vou ver, mas eu ainda vou ver Mas enfim, o vídeo foi esse O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau